Imagine que você tem um inimigo muito poderoso à sua frente, muito rápido e forte, mas você tem o poder de deixar ele fraco e lento. Esta é a espada de gelo. Hoje eu vou enfrentar 4 calabouças de yeti para conseguir uma armadura tunada e ficar com resistência a gelo. Pra depois eu ir na torre da aurora e assim podendo finalmente conseguir a minha espada de gelo. E depois você já sabe o que acontece. Se querem ver exatamente como foi tudo, já assisti até o final e deixe um gostei. Tua Light Forest, o local que temos a vista mais bonita da Floresta Gamer. Aliás, bom dia gente, tudo bom com vocês? Notícia interessante, primeira vez que eu estou com o cabelo grande e que eu fico doente. E ficar doente deixa o cabelo ressecado, vocês sabiam dessa? Comenta aí, eu não sabia. Então meu cabelo está estranho, sem julgar nos comentários, tá bom? Senão já vai chegar aqui ó, a cobrona aí. Parei, parei, parei. De qualquer forma, como no último vídeo a gente derrotou o Lich, agora eu quero dar o próximo passo. Olhando as conquistas de Tua Light Forest após a gente derrotar o Lich, a gente pode enfrentar a Hydra, subir nas terras dos gigantes, derrotar esse treco estranho aqui e a Rainha do Gelo. Como recentemente aqui no Minecraft rolou a Mob Volt, eu até fiz um vídeo sobre, teve vários animais que apareceram nela. E do mesmo jeito que um mob venceu, dois perdeu. Porém, um dos mobis que estava nessa batalha para entrar no Minecraft era o pinguim. Recentemente, para quem me acompanha no Instagram, eu viajei e vi pinguim na vida real. No Brasil, tá? Não fui para os polos norte e sul não, tá? Eu ainda me encaixo nesta imagem aqui, infelizmente. Então, ainda não fui para os polos lá. Tome! Carme de Alaprua. Essa é a tradução. Nossa, que recupera muito. Tá bom, já descobrimos que comida a gente vai farmar. Beleza. Não adianta correr. Tome! Tome! E nessa dungeon que a gente vai hoje de gelo, a gente vai ver pinguins. Então, pelo menos em algum local do Minecraft vai ter. Agora, vamos só farmar um pouco de comida, porque eu estou morrendo de fome. Quer dizer, não morrendo literalmente. Só perdi um pernil, como vocês podem ver. Mas eu não tenho nenhuma comida assada. Então, a gente precisa disso. Tome! Tome! Eita, isso aqui só... Tome! Tava com a armadura, só pode. Pior que eu queria achar mais daquele bicho lá, que parece uma vaca mais magra. Não sei o nome daquilo lá, não. O bicho que tem o chifre lá, o mamute. Não, não é mamute, não, né. O cavalo-vaca ali, por causa que a comida dele era muito boa. Só que ela não está achando muito, porque ela tem que ser as ovelhinhas mesmo. O que ali? Será que era se eu ir lá? Ah, eu sou curioso. Vou dar um zói só. Só vou dar uma mini bizoiada. Coisa boba, assim, uma olhadinha de leve. Eu estou achando que aqui é o labirinto do minotauro. Depois eu tenho que dar uma pesquisada para confirmar. Mas por agora, não vamos entrar ali, não. Ainda mais sem comida. Olha, faz um barulho de vaca. Vocês ouviram? Vai, cadê? Eu estou doido. Comidinhas feitas. E agora que a gente está com as comidinhas feitas, a gente pode vir aqui no nosso mapa. E ver que a área do gelo... Nossa, aqui é grande, por sinal, né? Só para ter certeza, né? Ela fica bem para cá. Para cá? Ah, ok. Então, eu vou passar o labirinto da Naga. Cara, eu vou levar meu mapa, é melhor. Você quer ver o MLG da hora? Eu acertei. Vocês não podem reclamar. Foi estranho, mas eu acertei. O pior é que eu estava com aquele sentimento enorme de que eu ia errar. E eu ia ficar com uma cara de pastel, assim, ó. Você sabe modificar a cara, sabe? Por sinal, o canal do La Jota passou por uma mudança. Deixa eu contar para vocês. Agora, todo dia, os vídeos saem às 11h11 e às 6h06. Eu achei que ia ser mais engraçado e mais fácil de lembrar. Então, é 11h11 e 6h06 da tarde. Quero ver a partir de amanhã vocês viram comentar 11h11. Eu já estava atualizando os vídeos do canal. Quero ver, eu quero ver. Tá, aqui vai ser a torre do Lich. Então, se eu não me engano, andando só mais um pouquinho para frente, vai começar. Aí, ó, essas mini torrezinhas que vocês conseguem ver aqui, se eu não me engano, são aonde ficam os yetes. Derrotando o Yeti, a gente consegue uma armadura bem legal. E depois, a gente segue aonde vai estar a Rainha de Gelo. O que é aquilo? Mano, o Lobo Pidão tá gigante. Ele ataca? Uai, o Lobo Pidão não dá dano? Que isso? Ele tacou o ataque dos Lobo Pidão em mim. Sai, Lobo Pidão! Nossa, parça. Isso aí, mano. Aqui é o La Jota campeão do FC Invicto. E o... Ele me atacou depois da morte? E esse é... Me solta! Me solta! Ah! Aquele ali é um yeti, pra quem não sabe. Mas eu não sei se ele é uma versão pequena do yeti, se ele não ia tomar maior. Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho. Até que é legal usar esse cajado mágico, né? Tá, pelo que eu vi no mapa, andando pra esta direção que a gente vai encontrar o local dos yetis. Bom, de qualquer forma, não ligo pra isso, porque o que eu quero tá bem aqui. O lar dos yetis. E aqui as coisas vão ficar mais complicadas. Tomem! 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 Oxi! Tomem! Tomem! Ué? O que que é isso aqui? Pelo Ártico. Que dá pra fazer... Bota Ártica, calça. É basicamente a armadura que a gente faz com yeti. Porém, dropa bem pouco. Na real, a bota, ela dá 2 mais 2. É, ela é um pouquinho mais fraca que a de diamante, mas ainda é bem boa. Quando eu chegar bem ali perto, vai nascer o boss. Vamos ver... Tá, calma, calma. Esse é o yeti alfa, tá? Calma. O yeti alfa, ele é basicamente um super yeti. Que isso aqui não funciona nele. Isso que funciona? Não funciona nele. Legal. E, obviamente, diferente dos outros yetis, ele é bem forte. E ele pode me congelar. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, que eu não tô com frio, não. Será que se eu tivesse algum item de fogo, eu ia dar mais dano nele? Bom, a parte boa é que ele não recupera a vida. Olha o que ele tá aqui. Ele tá chorando. Toma! Mano, mano, nossa! Combamos ele, vocês viram isso? Mano, combamos ele total. Pera aí. Aí sim, é batido no gelo. Tá, esses gelos que ele joga aqui, se a gente consegue ficar congelado, pelo que eu entendi... Opa, dá licença. Boa tarde. Tá, então, eu acho que, pelo que eu entendi, a tática pra dar o teu yeti fácil é ficar correndo dele, esperando ele começar a chorar. Esperando ele começar a chorar, ele te ataca. Mas, mano, eu tô muito forte, porque olha isso aqui, ó. Já era pro seu yeti. Mano, eu não vou nem recuperar mesmo. Ah, não, ele não morreu não. Calma aí. Calma aí, calma aí. Não, eu falei que eu não vou recuperar a vida, eu não vou. Vai ser na mão, então. Nossa, eu vou te derrotar na mão. Calma aí. Mano, me recusa a comer qualquer coisa. Eu vou derrotar ele na mão, é uma promessa. Toma! Eu vou derrotar ele na mão, eu vou derrotar ele na mão, eu vou derrotar mais um yeti. Se eu conseguir fazer uma armadura completa de yeti, ela é muito melhor que a armadura de diamante. Tanto em encantamentos, que a minha não tem, quanto em defesa. Então, pra gente derrotar a rainha de gelo vai ser muito mais fácil. Mano, do jeito que tá ficando essa batalha aqui, eu acho que na hora de enfrentar a rainha eu vou ter que pegar uma blusa. Tá esfriando. Olá, amigo, tudo bom? Dá pra ter mexido num... Dá licença! Pior que eu tentei ser legal, vocês viram. Tá bom, mais uma toque de yeti. Yeti alfa, no caso, né? Agora é só entrar e derrotar. E tá lá, mais um. Ficou mais fácil agora. Faz um troféuzinho. Eu já tenho 12 peles de yeti. Pra fazer uma armadura a gente usa 24. Então, eu tô começando a achar que eu vou ter que derrotar os outros dois que tem aqui. Espero que seja o suficiente, porque senão a gente vai ter que ir pra outro local de gelo. E é de yeti alfa, então derrotar esse daqui aleatório não vai funcionar. Bom, vamos torcer pelo melhor, né? Bem que eles podiam dropar comida. Peraí, calma aí. Ah, não funcionou. Eu queria ver se aquela... Se essa bomba de gelo ia congelar os bichos, mas... Se não congelou esse bicho e o pai aqui, imagina o yeti. E olha, daqui já dá pra ver um pouquinho do castelo da rainha de gelo. Prontinho, mais um boss yeti. Agora é facinho de novo. E... Finalmente, a última dungeon. E só pra quem tiver dúvida, eu vou ensinar o macete. Primeiro, ó, bate nele um pouquinho pra ele te jogar pra cima e ficar louco. Aí depois é tranquilo. Você só anda em círculo enquanto ele fica jogando as coisinhas dele. Por algum motivo, na real, dá pra quase não ficar parado. A mira dele é bem ruim, ó. Deixa eu só dizer um pouquinho aqui, ó. Prontinho. Vem de boa. Aí, em algum momento, ele vai se cansar de jogar as coisas e vai começar a chorar. Aí você vem com a machadada e tome. 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 I-oh. I-oh. Tome. E dá pra tirar quase metade da vida dele só assim. Aí, com o machadinho bobo aqui, ó, de madeira, de ferro, duas vezes eu vou derrotar ele. O problema é como que eu vou derrotar a rainha, que eu não sei qual é o padrão de ataque dela. Ué? Vocês viram? Eu usei o cajado e funcionou dessa vez. Não entendi o porquê, mas não vou reclamar. De qualquer forma, agora, se a gente vier aqui e fizer uma bancada de trabalho, nós finalmente temos a nossa armadura de Yeti. E olha que fofinha! Ah! Eu amei! Façam funnites minhas com ela, por favor. Não dá licença. Tô falando com o pessoal. Bicho feio. Bom, enfim, é isso. Agora, como só falta um castelo só por garantir segurança, eu vou pegar só mais um pouquinho de comida. E a gente pode começar a escalar ele daí. Aproveitei também e já peguei uns bloquinhos. Na real, eu já tinha, né? Eu só transformei em bloco. Mas agora a gente vai subir na parte pra enfrentar o chefão. E aqui começa a ficar meio complicado. Mas a parte boa é que agora a gente finalmente vai ver os pinguins. Oi! O que é isso? Esse aqui parece meio que um mini fricobar, né? Oi, bebê. Ele come alguma coisa, será? Como isso aqui? Ele dropa algo, será? Pena. Tadinho, pinguim! Desculpa! Será que dá pra domesticar um pinguim? Comentem, por favor, porque se der, eu vou entrar... Nossa, que lugar bonito. Ô, de verdade. Ô, que lugar bonito, gente. Mas que tá facilmente no top 1 lugares mais bonitos do Minecraft. A questão é, tem alguma entrada ou eu tenho que fazer a entrada? Aqui é uma entrada. Oi? Oxe, o bicho tem gelo? Se eu não me engano, é nesta dungeon que a gente consegue a fantástica espada de gelo. Ou arco, se não me engano. Bom, espero que seja. Se eu conseguir, vai virar título, porque eu gosto muito de espada e machado. Quer dizer, espada e itens especiais. Então vocês vão saber. Bolachinha de labirinto. Deixa eu comer uma aqui. Gostosa. Ah, isso aqui é mais um andar ou não? Ah, isso aqui é mais um andar da torre, tá bom. Era, pô, tá aqui. Ai, que susto! Cadê os baús? Eu quero baú. Oi! Mais um amuleto do mantenedor. O que é muito bom, porque agora que eu tenho quatro amuletos do mantenedor, juntando eles eu faço nível 2. Então agora mais itens do meu inventário vão ser salvos caso eu morra. Que pra quem não sabe, este item, ele é o que faz quando eu morrer alguns itens se manterem no meu inventário. Opa, tem mais um baú ali? Ó, tem um livro de infinidade. Isso é bom. Se eu conseguir pegar uma bigorna, eu posso fazer uma arco de flash infinito. Isso é muito roubado, na real. Tá bom, mais uma subidinha bonita. Baús? Tem baú no grupo? Au! Só o bicho do gelo. Eu tô à procura de baús e de bosses. Quer dizer, e de um boss, né? Só tem um... Eu tô achando que eu não congelo mais por causa da minha armadura. Porque esse bicho era claramente pra me congelar, eu acho. Mais um amuletinho. Mais pelo Ártico. Peraí, parça. Oxi! O que foi isso? Deixa eu ver esse parkourzinho aqui, ver se tem alguma coisa boa pra cá. Ó, foi esse bicho aqui, eu acho. Vou defender um pouco pra ver se ele faz de novo. Não. Agora eu não sei se foi ele ou não. Pior que agora eu queria saber se é esse bicho mesmo que faz isso. Ó, ele tá de outra cor o olho dele. Ou não? Não. Eu acho que não é ele, não. Eu acho que foi um acaso de eu me confundir. Ah, não, é... Ah, ele sim. Eu acho que é quando um desse bicho de gelo é derrotado por outro bicho de gelo. Pô, bem da hora, na real, né? De qualquer forma, vamos continuar subindo aqui. O pauzinho. Ó, ele vai explodir. Aquele ali também vai, ó. Esse aqui também vai. Que da hora! Eu ainda não entendi exatamente o que vai acontecer, mas eu gostei. Que da hora! Vira tudo vidro. Então já suba ali e vê se tem algum baú. Calma aí. Arco de gelo. É literalmente um arco de gelo. Aqui está o nosso primeiro item especial desta dungeon. Nossa, eu tô muito feliz. Calça ártica. Neutro. Tá, eu vou... Uh, aqui tem um baú. Ó, eu tenho mais item pra fazer um abanço do mantenedor. Ele vai até o nível 3 ou não? Vai. Tem que juntar mais dois, então. Tá, acho que eu vou subir aqui agora e ver se tem mais alguma coisa. Arco do Ender. Ó, as coisas estão ficando boas por aqui, né? Tá vindo só os drops insano. Como que funciona esse arco Ender? Ó, ali tem um baú. Não é assim. Bom, ó. Ó, ele tem algum efeito especial de aquele do Ender. Se eu não posso teleportar onde eu acerto, será que eu troco de lugar com quem eu acertar? Bom. E ooooh! Espada de gelo. Mano. Nossa, tamo muito bem. Tamo muito bem. Pegamos também um item bem doido aqui, que eu vou salvar. A espada de gelo tem repulsão, durabilidade e julgamento. Fora o fato de ela congelar que eu acertar. Nossa. Ô, tamo bem demais. É aqui que sobe? Não. Eu tô procurando a subida pra chegar no andar do boss. Vamos testar nele aqui primeiro. Primeiro, vamos testar a espada. Que da hora! Funciona mesmo. Ô, gostei demais. Ô, muito doido, na moral. Mais um arco de gelo? Eu não sei se eu pego. Ah, vamos pegar, vai. Olha o ditado, né? Melhor sobrar do que faltar, né? Enfim, eu já subi muito na torre. Em breve, eu acredito que a gente já vai estar no andar do boss. Chegamos, chegamos. Ó, aqui é o andar de gelo. Subindo aqui, a gente vai poder enfrentar o boss. Então, a partir de agora, é cuidado, simplesmente. Tá? Agora vai ter mais uma subida. E agora, a qualquer momento, a gente já vai ativar o boss aqui na tua light. Olá! Tem algum boss aqui no grupo? Ah, é bem aqui agora. Tá bom, vai. Bora lá, então. Vamos derrotar esse bicho aqui. Tá? Boa. Rainha de gelo. O problema é que eu ainda não sei como derrotar ela. Então, funcionou mais ou menos. Funcionou mais ou menos. Na real, não tirou nada de vida. Então, não funcionou nada. Opa! Agora foi. Tá, então dá pra derrotar ela na espadada. O problema é qual que é o ataque dela. Ah, tá. Existe um mundo que o ataque dela é spawnar esses bichos? Ô, quando ela dá essa baixada, eu acho que se ela me acertar vai ser problemático. Porque, como vocês viram, ela derrotou o próprio bicho. Porque eu não consigo derrotar num único só. Ô, que isso? Ela tem um ataque que ela abaixa... Nossa, tá. Sorte que não pegou em mim. Tá, mas por enquanto tá tranquilo. Mano, se ela acertar um desses ataques de abaixar em mim, eu acho que eu vou de F. Mano, ela tá caçando a minha espada. Vou comer espada normal. Ah. Tá. Ela tá pegando mais forte agora. Mas por enquanto ainda tá tranquilo. Boa. 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 Mano, mandamos bem demais. Acho que já ia ser solado. A gente derrotou tranquilinho ela. Então não é que a gente tem uma armadura boa. Então não mais agora, né? Mas... Ô, de boas. E ganhamos o Tribal. O que ele faz? Ah, três flat de uma vez. O troféu dela. E se não me engano, agora vai ser rápido pra quebrar... É, agora é rápido pra quebrar essa parede. Então, GG. Mais uma dungeon que a gente derrotou. Agora eu quero ir pra casa porque eu quero ver como funciona minha espada de gelo em outros mobs. Até porque ela tá com pouca durabilidade já. Eu tava pensando em alguma maneira de descer, mas dá pra fazer isso aqui só. Agora vai tranquilinho aqui, ó. Admirando a paisagem do mundo vasto. Ai! Quase caí. Eu faço esse meu LG aqui. Mano, vocês viram a minha vida? Eu quase fui de aça pra cima. Ainda bem que não é tudo certo no final. Mas isso é pra eu aprender que eu tenho que ficar bom no MLG. Só antes da gente guardar nossos itens, eu quero testar tanto o meu arco de gelo quanto a minha espada de gelo aqui no bioma escuro que me dá medo. Dá uma abaiada já. Pode vir, cachorrão. Vem, parça. Pode vir. Sem medo. Vem. Eita, ele é meio fantasma mesmo. Vai lá, congela. Três, dois, um. Ih! Agora ficou... Cadê o Tribal? Você vai tomar o Tribal. Agora a história é outra. E no pior dos casos, ai, eu quero ir ali, ó. Tome. Tô aqui, gente. Ai, mas eu não quero voltar. Tô aqui de volta. Mano, bom demais. Agora a história tá diferente. Temos a espada de gelo. O arco... O arco congela também? Deixa eu só ter certeza aqui. Congela? Acho que o arco é o melhor que a espada ainda. O arco do Ender e o Tribal. Mano, tá muito roubado. Agora dá pra derrotar vários bosses de uma vez só. Tome. 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 Obrigado.